Fala meu galera, massa de Mulungu na Paraíba, Heitor Costa aqui falando Tô passando pra dizer que todo o meu sucesso toca com meu parceiro Del Ferreira Tamo junto meu filho, pra cima Vai Magrelinho! Não queria te esquecer, a saudade só aumenta Por causa de você, beba até pedra noventa E me desmo dessa música, que eu não tô aguentando Quanto mais eu vou ouvindo, mais o copo eu vou virando Eu já tentei parar de beber, mas tô vivendo na carência Ei, morena, ei, morena Você pra minha vida só tá trazendo problema Ei, morena, ei, morena Mas logo eu, eu vou sair dessa carência, meu filho E pra cantar esse sucesso comigo, meu parceiro Lala Eu já tentei parar de beber, mas tô vivendo Na carência Ei, morena, ei, morena Você na minha vida só tá trazendo problema Ei, morena, ei, morena Mas logo eu, vou sair dessa carência Ei, morena, ei, morena Você na minha vida só tá trazendo problema Ei, morena, ei, morena Mas logo eu, vou sair dessa carência